Se alguém perguntar por mim, diz que foi por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina, eu paro, em qualquer botiquim eu entro. Se houver um motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber, se volto, diga que sim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Eu tenho um violão para me acompanhar. Eu tenho muitos amigos, eu sou popular. Eu tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, meu peito e meu rio. Eu estou na cidade, eu estou na favela. Estou por aí, sempre pensando nela. Se alguém perguntar por mim, diz que foi por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina, eu paro, em qualquer botiquim eu entro. Se houver um motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber, se volto, diga que sim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim.